Até parece que estou vendo Vem a esperar Vejo ruas enfeitadas Jesus Cristo Nazareno vai chegar Quando de repente lá na esquina Vem ele Montado em um jumentinho Vem ele Todo poderoso, todo majestor Te diz assim Jerusalém, Jerusalém Se tu soubesse a paz que te pertence Ó Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Se tu soubesse a paz que te pertence Ó Jerusalém Ó Jerusalém Ó Jerusalém Ó Jerusalém É parece que estou vendo O jumentinho passo a passo a caminhar Com carinho vem trazendo Jesus Cristo, Rei dos Reis Aquele lugar Até parece que estou vendo Aquele povo reunido Pra saudar A visita especial A visita especial O cortejo sem igual Que vai passar Quando de repente lá na esquina Vem ele Vem ele Montado em um jumentinho Vem ele Vem ele Todo poderoso, todo majestor Se diz assim Jerusalém 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 Se tu soubesse a paz que te pertence Ó Jerusalém 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 Se tu soubesse a paz que te pertence Ó Jerusalém Ó Jerusalém Ó Jerusalém Ó Jerusalém Ó Jerusalém